Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, apresentou aos funcionários da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres a próxima secretária da pasta, Áurea Mélia Soares, que substitui Tanieri Cantalice, que ocupou o cargo por dois anos. Este é o primeiro momento de contato da próxima secretária com os funcionários, este é um momento de transição. Então, Áurea Mélia Soares é fonoaudióloga e atualmente ocupa o cargo de vereadora pelo município de Caxias. Ela continua no cargo de vereadora até esta sexta-feira, dia 8. Na sexta-feira, dia 8, a partir das 16h, no auditório do Hotel Alecrim, acontece a solenidade de posse da secretária Áurea Mélia Soares como nova secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Os trabalhos oficialmente, ela à frente do cargo, só começam a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré, primeira edição.